Seu nome é Megumi, não é? Qual o seu tipo de mulher? Vou falar nisso. Meu tipo de mulher é alta com a onda grande. Por que falar do meu tipo de mulher para uma pessoa que eu acabei de conhecer? Cara, se liga, você acha que ele entende disso? Mas você também, hein? A situação já é confusa e você está complicando mais ainda. Aoi todo, terceiro ano de Kyoto. Pronto, me apresentei. Somos amigos agora. Me fala o seu tipo. Pode ser homem também. A Kugisaki está desarmada. É melhor evitar conflito. Eu não tenho preferência nenhuma. Se a pessoa tiver uma personalidade inabalável, ela não precisa de mais nada. Boa, gostei da resposta. Se tivesse falado com peitões, eu teria te matado. Cala a boca. Eu imaginava. Você é sem graça. Megumi. Se você saiba expressar o que sentiu, mostre em palavras aquilo que machucou. As trevas afastam. As trevas afastam. Quando a noite cai, não sabemos o que encontrar. Até terem sua frente ou alguém que o fará repensar. Tudo o que já passou, ainda não para. É muito fácil de ver. Desde o nascimento, vem de ver o como se houvesse algo que o amor desfuou. Mas não há nada que poderá mudar o mundo desde esse estilo que escolheu. E você irá correr, mesmo que faça se machucar. Seguindo em direção ao mundo que chamou.